Alô, baratuba! O baile que não tem fundo da grota, daí não adianta! O baile que não tem fundo da grota, daí não adianta! O baile que não tem fundo da grota, daí não adianta! O baile que não tem fundo da grota, daí não adianta! O baile que não tem fundo da grota, daí não adianta! O baile que não tem fundo da grota, daí não adianta! O baile que não tem fundo da grota, daí não adianta! O baile que não tem fundo da grota, daí não adianta! O baile que não tem fundo da grota, daí não adianta! O baile que não tem fundo da grota, daí não adianta! O baile que não tem fundo da grota, daí não adianta! O baile que não tem fundo da grota, daí não adianta! O baile que não tem fundo da grota, daí não adianta! O baile que não tem fundo da grota, daí não adianta! Obrigado.